Se morrer hoje, tu não vai transar amanhã No que adiantou, não tô transado hoje Só tu é chato desse jeito, mané Não trate a vida como se ela Também fosse que se foda-se se ela te deixou Tem mais de um milhão de buceta ao seu redor Sua mãe te criou pra ser um homem de sucesso E ter sucesso não significa ser o melhor Dependendo de quantos cifram, quantos se vão e vão e voltam Querendo de volta respeito e atenção, mas que não voltarão E se voltar, volta pior Essa porra da barco, vi que é de perfeito, dominó Escreveram e esconderam as merda do mundo Não se der descarga, então pra privada De vacilão tu fala merda, dos outros não para De ser cagão, vários lixão irão pro ralo Mas quem se recicla não Mesmo que isso seja só uma chuva de verão Tempestade não para E se o raio não cair, duas vezes no mesmo lugar Que o trovão aqui caia E mesmo que duvide de mim Não duvida da minha mira Que a minha mira infelizmente não faia Faia, nossa mira não faia Faia contra vacilão Mesmo que isso seja só uma chuva de verão Tempestade não para E se o raio não cair, duas vezes no mesmo lugar Que o trovão aqui caia E mesmo que duvide de mim Não duvida da minha mira Que a minha mira infelizmente não faia Faia, nossa mira não faia Sonhado em ser livre tipo Django, lutando por mais uma página de amor Fiz aliança com meus inimigos e fui a caça dos meus inimigos Enquanto os excluídos, igual a mim, igual a nós Enquanto os mano foram excluídos, me falou pra não falar merda Mas o sistema igual buceta quer fuder comigo Com a mente mais cheia que o meu bolso E o coração mais vazio que o copo na mão Placa de não fume aqui, mas foda-se Sei que o diabo tem buceta, irmão Às vezes me pergunto por que faço isso com você e não consigo me responder Porque não sei também por que fizeram isso comigo Ouvi dizer que os errados se atraem, bebê Vi mais uma letra pra você, mas quer saber? Tô cansadão de recitar mentiras, maldito dia Não tirei nota, ah, disseram que poesia não este barriga Ah tá, enchendo a geladeira dos meus trutas Enchendo os olhos das coroas dos meus trutas Encher de orgulho minha quebrada e os meus trutas Viram dinheiro e foram embora que nem puta Quem sabe ainda sou um garotinho esperando o busão da escola Assim pra se escolar, pedindo carona e o motor não querendo dar Mais, mais uma vez pra não dizer que eu não falei das rosas O mundo é foda, porque tudo que tu plantar de mão Sempre vai ser pior do que o jardim dos outros Deus os perdoe, eles não sabem o que fazem Ou até sabem, mas sempre vão pagar de louco E mesmo que isso seja só uma chuva de verão Tempestade não para E se o raio não cair, duas vezes no mesmo lugar Que o trovão aqui caia E mesmo que duvide de mim Não duvida da minha mira Que a minha mira infelizmente não faia Faia, nossa mira não faia Faia contra vacilão Mesmo que isso seja só uma chuva de verão Tempestade não para E se o raio não cair, duas vezes no mesmo lugar Que o trovão aqui caia E mesmo que duvide de mim Não duvida da minha mira Que a minha mira infelizmente não faia Faia, nossa mira não faia Faia contra vacilão E aí, Startfunk Chama que tá até no fio